A parte do fim dela é o mesmo esquema da levada, a levada dela é tradicional, constante, só muda o tom. Olha a tonalidade onde tá. Aqui não sei deixar o tom, seria o outro intervalo em cima do próprio tom. Algumas que mudam o tom, essa não, essa fica na mesma estrutura de acordes, estrutura de rítmica, tudo. Só vai mudando a intenção por causa do intervalo do tom. Então aqui é a primeira parte, isso aqui, com aquelas ordens, né, parte 1, parte 2, vem a linhazinha. Depois ela vai subir aqui um e meio. Depois de quatro compassos completos, sobe pra lá, que seria a quarta do mi. Então fica em tônica, estrutura, cc menor, mesma coisa e quarta que é o lá. Ela finaliza em lá, né. Então seria essa ordem. Deixa eu pôr aqui o tema. Deixa eu pôr aqui o tema. E aí? Deixa eu pôr aqui. Em minha normal Subiu Subiu Quatro repetições completam em Sol e Lá É normal dessas músicas subir, né? Subiu um e meio, não subir mais um em um, né? Seria um e meio, dois e meio, que é uma quarta Foi análise por partes da White Cherry Play That Funk Music White Boy Play Play